Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como fazer banha de porco e torresmo no tacho? Tudo bem saudável. Primeiramente, nós precisamos da gordura do porco. A gente corta ela bem fininha, porque senão leva muito tempo para cozinhar. Colocamos no tacho improvisado. No tacho ali, o fogareiro improvisado. O fogo já está aceso, a gordura do porco já está no tacho. Agora vem um momento bem delicado, porque a gente precisa ficar mexendo, não pode ter muito fogo. Não faça muito fogo no início, que é para não queimar, até porque a gente não coloca água. É só a gordura. Olha como já cozinhou. É um trabalho assim bem delicado, bem lento. Fazer essa banha, esse torresmo, leva em torno de uma hora e meia, duas horas. É um processo bem lento, então é um processo que precisa, demanda paciência, cuidado, para evitar acidentes também. Agora a gente mexe, fica mexendo, porque não pode parar, não pode deixar muito tempo parado. Está mexendo, está ali o André. Agora no posto, porque tem sol e o fogo é bem... Deixa a gente assim um pouco cansativo. Mas o resultado final é que é saboroso, que é maravilhoso. A gente não coloca sal nesse processo, tá? A gente deixa tudo bem natural, bem orgânico. Outra coisa, gente, vocês... Não sei se vocês costumam fazer comida com banho. Eu não costumo fazer muito, pretendo voltar a fazer, sim. No passado a gente só fazia, depois a gente foi mudando, mas eu pretendo voltar a fazer com banho. O sabor é muito diferente. Se tu fizer com banho e com óleo ou com azeite, você vai ver uma diferença. No passado dizia-se que era assim bem... Não era saudável. Hoje as pessoas já dizem que é bem saudável. Já está mudando esse conceito de não saudável e saudável. Mas o importante é você gostar de experimentar coisas diferentes. Olha, meu cunhado já está começando a atirar. Olha, parece uma cachoeira, né? Como saber quando está pronto? Então, olha que ela está com uma coisinha escura. Não está tão clara. O toresmo, ele começa a porurucar. Aquela gordurinha que tem por fora, ela começa a porurucar, então significa que já está ficando pronto. Depois a gente, quando a banha esfria, ela fica bem branquinha. A gente guarda, né? O reservatório fica bem guardadinho. O toresmo, a gente divida e não vende. Não adianta pedir que não tem. E olha a cor disso, gente. Olha, eu queria que vocês estivessem aqui para sentir o cheirinho. Esse toresmo é maravilhoso. Banha no tacho e toresmo, tudo de bom. Olha, eu convido vocês a fazerem uma comida com banha. É maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não podia inserar sem mostrar para vocês um outro produto da época, uma fruta da época. Olha esse pêssego, tudo orgânico, sem veneno, sem química alguma. Tudo orgânico. Aqui na Roça Ganeivor e da Marinês. Tudo muito bom, gente. Vida saudável. Vida saudável.